Um Sinal da Presença de Deus Em Números 9, lemos de uma nuvem que veio e cobriu o tabernáculo do deserto. Esta nuvem representava a constante presença de Deus sobre o seu povo. E para nós hoje, a nuvem apresenta-se como um tipo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. De noite, a nuvem sobre o tabernáculo no deserto se tornava uma coluna de fogo. Um brilhar de calor em meio às trevas. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Números 9, versículo 16 Os filhos de Israel sempre seguiam esta nuvem sobrenatural, segundo os dirigisse. Quando ela se levantava de sobre o tabernáculo, as pessoas arrancavam as estacas e a seguiam. E onde a nuvem parava, o povo também parava e levantava suas tendas. Eles se moviam ou paravam de acordo com este claro direcionamento dela. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Capítulo 9, versículos 18 e 19 Os israelitas eram cuidadosos em seu mover apenas se a nuvem se movesse, porque sabiam que isto era provisão de Deus para a direção. Ela poderia se mover todo dia ou toda semana e então não se mover por meses. Mesmo assim, dia ou noite, o povo sempre se movia conforme ela os direcionava. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor. Capítulo 9, versículos 22 e 23